Os senhores mostram um homem de colete laranja subindo as escadas. O suspeito observa a movimentação em frente à porta de vidro de uma loja que fica nesse shopping popular no centro de Betim. Ao perceber que a sala está vazia, ele entra rapidamente e pega o telefone em cima da mesa. O homem esconde o celular debaixo da blusa, desce as escadas e sai tranquilamente. Quando ele entrou e saiu, ele apagou a luz. Foi onde eu observei que tinha alguma coisa errada. Foi muito rápido mesmo, muito rápido a entrada e a saída dele. O fiscal do shopping conta que para entrar no estabelecimento, o homem disse que precisava falar com uma pessoa que tinha deixado o carro para ele tomar conta. Esse cara articula bem e ele chega, ele induz as pessoas, fala da situação e o cara veste como tal. A ação do homem aqui dentro da loja dura menos de três minutos. Ao sair, para tentar prejudicar a identificação, ele apagou a luz. Mas não adiantou muito não. As imagens já foram entregues à polícia, mas até agora nenhum suspeito foi preso. Ainda segundo os funcionários, os flanelinhas da região falaram que o suspeito furtou o colete de um outro guardador de carros. E esses caras, quando eles vêm roubar, eles articulam conforme eles estão na vestimenta. Esses caras vêm vestidos a caracteres, né? Então tem que ficar esperto, esses caras é oportunistas mesmo. Esses caras vêm e roubam mesmo, então o dele é isso.